As portas do mercado ainda nem tinham sido abertas e a fila de pessoas já era enorme. O motivo seria uma promoção de desconto de 70% em todos os produtos da loja. Só que um papel colocado na porta do mercado explicava que não era bem assim. O gerente falou pra mim. Quando foi isso? Ontem de ontem. Eu vim aqui, comprei a fralda que estava em promoção de 10 reais e ele falou quinta-feira vai estar tudo 70%, a loja inteira. E não foi o que você viu aqui? Não. Tinha, acho, poucas coisas e nem era isso. Ontem à noite eu vim e ele falou que nem compensava comprar ontem, que hoje estaria tudo 70% de desconto. Chegou aqui? Nada. Estamos aqui barrados e ainda quem vai passar cartão vai embora porque falou que não tem sistema. Outra motivação para a fila teria sido esta postagem em um dos grupos da cidade de uma rede social. Quem entrou na loja percebeu que os preços não estavam baixos. Quem veio de longe perdeu a viagem. Eu vim de companhia porque falaram para uma colega minha que ia estar tudo barato. A gente pegamos e viemos, larguei uma criança pequenininha em casa e vim. Eles falaram que ia colocar a promoção no grupo do WhatsApp, aí falaram que ia ter a promoção de 70%. Daí a gente veio, mas não tem nada em promoção. Acabou levando algumas coisas só para não perder a viagem. Isso, exatamente. Peguei umas coisinhas, mas não está em promoção. Não temos nenhum documento oficial do dia divulgando essa promoção. Então ficou uma situação em que aparentemente foi uma questão do boca a boca. A Jaqueline, que vem em busca de fraldas e esperou duas horas para entrar na loja, saiu sem nada. Achou? Nada, nada. Está tudo caro. Tem coisa que está mais cara do que ontem. Tentamos falar com o gerente do mercado. Oi, licença. A gente é da TV Claré. Tem alguém, o gerente, que poderia conversar com a gente? Eu não posso. Mas você não pode perguntar para ele se ele quer conversar com a gente? Eu não posso. Ah, você é o gerente? Ah, então tá bom. Você não pode falar? Agora não, eu vou. Mesmo sem a promoção ter sido divulgada de forma oficial, quem se sentir lesado pode procurar o PROCON. Sempre que o consumidor tiver dúvidas sobre seus direitos ou achar que foi lesado ou não, ele deve procurar o PROCON. Numa situação igual essa, eles também devem procurar o PROCON para registrar uma denúncia. Porque essa denúncia surgiu de algum lugar. E a gente precisa saber de onde veio isso, para poder instaurar um procedimento e apurar os fatos. E a gente precisa saber de onde veio isso, para poder instaurar um procedimento e apurar os fatos.